É isso galera, é isso aí, vamos lá gente, se inscrevam no canal, Duarte Filho do Seridó, se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha aí para seus amigos gente, certo? Estamos precisando muito da sua força, já tem outros canais aí, hormilhando aqui o Filho do Seridó, falando que o meu canal não cresce, então peço a vocês que se inscrevam aí, deixa o like, compartilha aí para seus amigos, tá certo? Para poder o canal do Filho do Seridó crescer um pouquinho, viu? Está crescendo as raízes, viu? Está crescendo as raízes, tá certo? Para quando crescer, crescer forte, para nenhuma tempestade derrubar, não é isso? Então gente, deixa o like, compartilha e se inscreva, tá certo? Abração aí para o meu amigo Boquinha e todos vocês aí que acompanham o meu canal, vamos que vamos! Vamos lá, vamos ver o que Boquinha aprontou dessa vez, vamos lá! Hein? Mais um, pelo amor de Deus! Vou começar com aquela música que diz assim, Boquinha, assim ó, vocês já ouviu ela? Eu não tenho inveja de quem tem carrão, morar no Alphaville e construir mansão, nesse sentimento eu não carrego não, minha riqueza é Deus no coração, pois é rapaz! E aí, tudo bom? Estamos filmando aqui, Boquinha, cortando aqui uma palma e batendo um papo, porque, ontem um seguidor meu, ontem um seguidor meu, Boquinha, eu falei, dê aí Duarte, mas rapaz tem um cabalei falando de tu! Aí quando rapaz, eu fui ver, era o meu primo, velho, Benedito e Igor, viu isso? Fala de tu? Sim! Esculachou, meu amigo, esculachou, viu isso? O povo começou a perguntar, e lá, e vai, tem um seguidor dele também, que quando ele fala de mim, o seguidor dele começa a... A dibuiar! A dibuiar, porque não me conhece, entendeu? Ele não me conhece, e com o que ele fala, aí pensa que eu sou um caba ruim, entendeu? Aí pronto! É, na boca dos outros, cara, não é nada não, não é nada não! Pois é, rapaz! Na verdade, eu não fui lá mais, por quê? Porque ele só, só é bem-vindo lá quem tem dinheiro, para beneficiar ele, entendeu? Só quer ver a nóis, nosso rei, nada, entendeu? E eu tenho esse canalzinho, a porra de, ah, não cresce esse canal, tu acha? Como fosse uma humilhação, entendeu? Eu não li com isso, não! Ele tá se achando grande, aí, quanto mais alta é a, é uma pé de aves, a queda é maior, né? Maior é a queda, né? Ó o bichinho aqui, ó! Seus vão beiju, seus vão beiju! E aí, ilustre? Aí, pouquinho ali, ó! Só na... Só botando comer para o touro, né, pouquinho? Ó mesmo, botando uma palminha para o touro, né? Tu vai ver essa palma onde? Tu dá um dia todo para o quanto? Para o touro, sim! E esse porra, vamos lá ligar um pouquinho! Uma burra, é? Para amassar também, é? É, mano! Já amassa já? Mas, rapaz! Porque a gente come um pãozinho, uma bolachinha, uma sorinha, e vê-se! Esse bolo é onde? Sua mãe? Sim! Bolo de quê? Estamos filmando aqui, assim, luxo, e vê-se! Ele falou ali, Zé Zé Vacker, ele falou que um pacote de soro não é para ele começar a comer, porque ele come demais! Dá não! Dá não? Não, ninguém come muito ali, ó! Você pode fazer a fábrica da soda! Da soda? E foi! Quem é aquele morante que mora ali? Um que tem uma broz? É Vando, né? Por um vai ter um pacote fora da ele, nunca mais trouxe, não foi, Boquinha! Tá vendo? Aí todo dia ele cobra, é visto? Todo dia! É doce, tá com essa bolsa aqui de sua soro, hoje! Dois por dia! Tu aguenta dois por dia, Boquinha? Não? Fale sério! Não é não! Você fosse de todo patichão, melhor um ao outro, na sua... Ih, é! Se eu não treco de medo, sai falando! Aí ele sai falando, se não encher a barriga! É, eu vou sair, eu levo ele lá para casa, ele vem lá empantufado, viu? Não! E aí amanhã tem o que lá em Zé Gupira? Mas vai para lá não, a saída de lá? Não é? A boiadeira sai de lá! Sai de lá, né? Ah, é a boiadeira! Só vai um, é? Rapaz, amanhã, amanhã, de manhã, eu vou apicuí! Quando for amanhã, às nove horas... Vê um cara que vai riscar a minha casa lá em São Centro para fazer, entendeu? Aí amanhã está carregado demais, viu? Dava, andava? Esse lustre aí, vai não, Boquinha? Ele é o primeiro, ele é o chefe da... Ih, é! Ele é o frentista! Ele é o frentista! Ih, é, rapaz! Ih, é mesmo, Boquinha? É, ele tem uma ruma de touro aí para amansar, ó! Né? Ah, pois, rapaz, amanhã, se você desce para mim, eu ia mesmo, visse para... É o Oliveira, né? Ela aperta o Oliveira, no caso! É? Não, né? Não, né? O ex-galeguinho, vai! Ele tem uma carne boa para cicatrizar, ó! Ele chegou aqui um dia desse, com o rosto pingando de sangue, meu amigo! Do lado de Ciridó ali, hein? Quando foi no outro dia eu vim aqui, ele estava assim, bem limpinha a cara dele já! Parece que ele matou uma galinha, passou o sangue assim na cara assim e veio para cá, rapaz, e a cara saiu dele! Não foi, Galeguinho? Isso aí é João Beiju, o nome dele, João Beiju! Hã? Beijuzinho? É o mais novo! É o mais novo! Agora, esse é o apelido de boquinha, rapaz, é por quê? Foi dentro do jumento que ia pegando na boca dele, aí... Jumento? Ia pegando! Mas, rapaz, o que é que tu acha, rapaz? Ei! Ô, ô, hein! Ele pegando no ovo do burriá, o que é que tu acha? O jumento que ele vem amarrado de banho, aí, papai... Olha! 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 O apelido! O pessoal aqui no YouTube, ele pergunta... Ei! Por que esse apelido? A gente vai explicar agora, gente, olha! O apelido de boquinha, porque quando ele era pequeno... Um jumento mordeu a boca dele, um jumento mordeu a boca dele, quase fazia duas bocas, né, né, boquinha? Aí, ele ficava com duas bocas, né? O cara quase fazia duas bocas, aí, por isso, gente, que o apelido dele é boquinha, porque o jumento fez um estrago nele grande. Foi, boquinha? Foi? Tá, na boca, meu irmão! Você entendeu aonde? Cadê o seu vaqueiro? Pegador jumento. Aonde? Ali, cadê o Henrique. Ah, rapaz, o bicho é vaqueiro mesmo, hein? Hã? Foi, não, chegou até agora, chegou. Eu acho que não pegaram ainda. Nove horas da manhã, vai pegar duas novia, não pegaram ainda? É procurar no mate. Ah, mas sim, o mate é muito grande, hein? E esse cachorro aqui? Hã? Rapaz, quer dizer que você deu uma becadada no goró ontem, foi? Você deu uma becadada no goró? Aonde? No gorinho? Que gorinho? Aí disseram aí que você, no invés de deitar em cima do colchão, você colocou o colchão em cima de você, foi? Ele deu o colchão no chão e ele deitou para baixo. Ai, velho, não? É porque o chão acho que ela dava frio, né, Eli? Né, boquinha? Aí acorda de manhã, logo cedo. Não, mas sua mãe falou que você acordou dormindo na cama dela. Não, não foi isso? Será que foi os alienígenas que lutou você? Tem um cabai, tem um cabai que diz que tá aparecendo ET, mas eu não acredito nisso não, bicho. Pula dali de Santa Maria, sei lá. Pega um lajeiro ali, um lajeiro que tem ali. Eu acho que foi ele aí, eu acho que foi ele. Passou por lá, boquinha. E o cara pensou que era um ET, viu? Né, boquinha? Ah, pois é, eu não acredito nisso não, bicho. Ah, vem lá. Aí o cara diz que conversa com os ET. E aí, o que tu diz? Rapaz, o ET, depois de nove e meia, acabou só, né? Não, não cai, pare. Não é, rapaz. Escondeu a barriga? Sim, não era o lobizão que passou lá na rua do cemitério. Não tinha passado o ar, mas fosse o ar, não dizia nada não, né? Mas o lobizão... Não é, rapaz. Aí escondeu, de repente, e foi o quê? De repente... Tá vendo, boquinha. Um negócio de ET, de sei lá, de um desvoador que desceu ali. E o cara falando que ele conversa com ele todo dia. Rapaz, e aí, boquinha, o que é que tu diz, boquinha? Pra ganhar a mídia, né? Mas são, pelo amor de Deus. Pra ganhar a mídia mesmo. Isso já tem muita gente lá, viu, da mídia? É. Sim. É, os extraterrestres. Mas o pessoal fala que é lá de Marte, né? Os marcianos e tal. Mas o cara falou que ele não... Não sabe o que tem o nome de Marte? Hã? Marte é uma feia. E o marciano é o macho. Acabou que rebotar no fim, Marte é o marciano. Eita, meu amigo. Vamos tirar o negócio lá, rapaz? Bora. Olha aí o tanto aí, ó. Desenrola aí? Ali, olhando. Aonde? Aquele ali? Sim, ali que é ali, mano. Aquele é grosso demais, danado. Não, mas é um machinho ali. Tem? Vamos embora, vai tirar o pó do mundo. Mas é constante, né? Oxe, é 25, meu amigo. Ô, cabra de gelo. Bota pra desfiar aí.